Olá pessoal do YouTube, bom dia! Gravando um vídeo aqui para falar para vocês que eu já retornei para a chácara. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu estava em Palhoça, deixei aqui uns dias a chácara. E o meu cunhado veio aqui junto com a gente e a minha cunhada. Eu vou mostrar para vocês também o nosso cardápio. A gente está se organizando aqui. Chegamos ontem, mas foi muito corrido, não deu tempo de gravar vídeo. Tinha umas coisas aqui de urgência, que era limpar a geladeira, que a gente ficou um mês fora. A gente costuma deixar a geladeira desligada e um monte de coisinhas que a gente teve que fazer. Limpar a casa, que tinha um pouco de pó, a casa fica fechada e a gente está organizando aqui no reparo. Nosso arroz com açafrão da terra, que é muito bom para a saúde. Tem o vídeo no canal, sobre a açafrão da terra, vocês podem estar acompanhando lá. Feijãozinho. Não podia faltar a galinha caipira. Galinha caipira. Está tudo aqui bem, tudo fervendo aqui no fogão. A lenha. Chácara, sinônimo de fogão a lenha, não é verdade? Daí a polenta. A polenta é minha cunhada que patrocinou. Ela é mais melhor para fazer a polenta. Não sou muito boa para a polenta, não. Fiz uma polenta bem boa. E aqui foi eu que fiz. É um pirão com caldo da galinha caipira. Eu amo esse pirão. Fica muito, muito bom. Esse pirão. Uma delícia. Ok, pessoal? Pessoal, então, o vídeo de hoje era esse. Pessoal, curtam esse vídeo, compartilhem. Se inscrevam no canal. Então, pessoal, eu estou precisando de inscritos. Eu já bati a minha meta das horas e eu estou precisando de inscritos. Se vocês puderem se inscrever no meu canal, quem gosta dos meus conteúdos, compartilhar, eu agradeço de coração. Se vocês puderem me ajudar, porque para vocês é muito fácil ajudar, não é só apertar ali no botão de se inscrever, ativar o sininho, todas as notificações para vocês estarem recebendo. Cada vez que eu gravar, vocês vão receber. O meu canal tem bastante vlog. Quando eu viajo, eu posto as viagens. Quando eu estou aqui na chacra, eu posto tudo sobre a chacra. Então, tem conteúdos variados. Ok, pessoal? E é graças a vocês que eu consegui bater minhas metas. Por isso que eu sou muito grato a todos vocês. Sem vocês, não existe canal. Então, muito obrigada. Agradeço de coração a cada um. Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe vocês, a vida de vocês. E muito obrigada por tudo. Por estar assistindo meus vídeos. Ok, pessoal? Então, era isso. Tchau! Então, ele dá... Daí a Irine, só porque ela não podia, né? Mas ela pegaram uma passagem, ele vai levar por 5 mil.